Fala, torcida vascaína Felipe Tio de volta na área para comentar aí esse Vasco da Gama 1, Internacional 1 um resultado que gera sentimentos conflitantes em mim, né? por um lado, eu gostei da atuação do Vasco, acho que foi uma boa atuação do time não dá para esperar muito mais desse elenco do Vasco do que eles apresentaram hoje em campo por outro lado, a frustração de um resultado que não é nem um pouco interessante para a gente, né? eu comentei na apresentação sobre o Vasco como era importante essa vitória hoje como era fundamental a gente conseguir vencer em São Januário já que é o único lugar que a gente consegue vencer no campeonato então é um jogo que deixa eu com sentimentos conflitantes aí sem saber o que esperar desse resto do campeonato o Vasco que veio para campo hoje com uma escalação ousada do Valentim, né? ele desistiu do esquema de três volantes isso me gerou preocupação porque das últimas vezes em que o Vasco abriu mão dos três volantes acabou se expondo muito na defesa felizmente não foi o que a gente viu dessa vez o Vasco mesmo jogando só com dois volantes conseguiu não sofrer muitos riscos do Internacional no primeiro tempo eu acho que isso se deve muito a dois fatores de um lado, o Internacional que veio com um time mais pesadão, né? não tinha muita mobilidade isso ajudou na marcação do Vasco mas principalmente, eu acho que pela entrega do time do Vasco o time se entregou muito em campo o William Aranhão e o Andrei fizeram excelentes partidas eu acho que essa formação que o Valentim trouxe, né? abrindo mão de um terceiro volante para escalar o Marrone como atacante trouxe uma velocidade e por consequência uma mobilidade para o meio campo que fazia falta, né? a gente tinha ali o William Aranhão corre muito o Andrei também, né? tem a jovialidade aí de um garoto de 19 anos o Marrone corre, o Pikachu corre então, com isso, a gente conseguiu fazer o meio campo veloz, com mobilidade que conseguia subir com volume para o ataque o Andrei e o Maranhão subiam para o ataque ajudavam a alimentar o ataque de opções e quando perdiam a bola recompunham com rapidez também impedindo que o Internacional tivesse tranquilidade para atacar acho que isso foi o que trouxe aí para o Vasco esse bom futebol, né? no ataque, a gente conseguiu justamente, já que não tem a qualidade dos jogadores pelo menos o volume, né? põe bastante jogador na frente que isso aí vai ajudando a abrir os espaços o Pikachu caindo bem por um lado o Marrone caindo bem pelo outro abrindo, espaçando a defesa do Inter isso ajudou o Vasco mesmo repito, sem aquela qualidade técnica para criar as chances fazer a bola ficar rondando a área do Internacional e aí torcer para, numa sorte, né? conseguir achar um gol que infelizmente não aconteceu no primeiro tempo e defensivamente com muita entrega o time perdendo a bola voltando todo para marcar ajudou a a segurar ali o ímpeto do Inter que nem criou, não ofereceu riscos para o Vasco no primeiro tempo certo? aí, o que acabou destoando desse meio campo aí que a gente está conversando foi justamente o Fabrício, né? o jogador que seria ponto fundamental nesse esquema por ser o articulador da jogada das jogadas de ataque, né? você tem um ataque com três atacantes praticamente Pikachu caindo aberto pela direita Marrone aberto pela esquerda o Max centralizado dois volantes para fechar a marcação, né? por mais que o Andrei consiga sair mais para o ataque por mais que o Maranhão suba também para o ataque o Maranhão a gente sabe que não tem qualidade com a bola no pé, né? a função dele é mais ficar destruindo mesmo as jogadas adversárias o Andrei tem uma qualidade acho que ele fez uma partida muito boa hoje para sair para o jogo ele conseguia muito principalmente no lado direito, né? ele vira ali rouba a bola já consegue lançar acionou muitas vezes o Pikachu pela direita foi uma saída de jogo interessante mas não dá para ser o articulador do time quem tinha que ser esse articulador era justamente o Fabrício e aí peca demais nisso, né? não acho que ele seja horroroso como muitos da torcida acham eu acho que ele é burocrático ele não consegue ele pega a bola no meio campo ali toca de lado se ele tenta uma jogada um pouquinho mais criativa normalmente erra a jogada é muito lento então não serve para acelerar as jogadas e aí eventualmente vai fazer um lance aqui outro lá, né? a gente vai lembrar o último lance do primeiro tempo ele consegue puxar um contra-ataque ali faz um lindo drible um lindo drible no zagueiro colorado mas aí logo em seguida a gente vê o problema dele, né? um contra-ataque ali que ele tinha tudo para sair na cara do goleiro não tem velocidade é... conseguiu perder na velocidade para o zagueiro do Inter zagueiro que já é uma posição cara lento, né? o cara é quase um trator conseguiu ser mais veloz do que o Fabrício fez uma falta ali que depois o Pikachu desperdiçou no segundo tempo o Vasco voltou com o mesmo ímpeto logo aos 15 minutos trocou o Fabrício pelo Thiago Galeardo que era a única opção de meio campo que tinha ali o Fabrício já estava cansando também e aí prejudicando ainda mais a equipe eu acho que o Thiago Galeardo entrou bem não é nenhuma sumidade não é nenhum talento inquestionável eu sinceramente nem condeno o Valentim por não ter optado pelo Thiago Galeardo no primeiro momento mas cara eu acho que diante das oportunidades agora diante do que vem jogando o Fabrício diante do que vem jogando o Giovanni Augusto e diante do que jogou o Thiago Galeardo depois que ele entrou na equipe hoje eu acho que o Thiago Galeardo tem que ser titular dessa equipe sabe? não é um cara que vai mudar completamente a cara do Vasco mas vai trazer um pouco mais de velocidade para esse time eu acho que pode trazer um pouco mais de criatividade acelerar um pouco mais a saída de bola então eu espero que o Valentim aposte nele nas próximas rodadas a entrada do Thiago Galeardo acelerou o jogo do Vasco ao mesmo tempo o Internacional fez mudanças nos times dele que acelerou o jogo do Inter também então a partida ali ficou completamente aberta o Inter atacando muito o Vasco atacando muito né? chances sendo criadas dos dois lados nesse período que a gente vai ver talvez a principal chance do Vasco um lindo lançamento do Andrei para o Pikachu pegar de primeira e o goleirão dos caras agarrar e o jogo ficou assim até chegar ali né? chegando perto dos 30 do segundo tempo o problema aí que é do Vasco de todo o campeonato e acho que até dizer que de outras temporadas voltou a aparecer o péssimo condicionamento físico da equipe começou a cobrar seu preço os jogadores começaram a ficar cansados os jogadores começaram a ficar com cãibra então o Marrone tem 19 anos sentiu cãibra teve que sair entrou o Kelvin depois o Maranhão também sentiu lá o problema na coxa entrou o Raul e isso já tinha o Fabrício já tinha saído por cansaço o Ramon já estava voltando a língua para fora o Luiz Gustavo já estava voltando a língua para fora o time começou a cansar e começou a dar espaço para o Internacional que veio crescendo na partida veio o Internacional que até então tinha criado praticamente nenhuma chance de gol começou a rondar perigosamente a área do Vasco até que era as 40 do segundo tempo num lance pela esquerda ali à direita do Vasco em cima do Luiz Gustavo que já estava pregado volto a dizer eles conseguiram chutar na bola o Martins Silva espalmou para o meio da área de novo um lance ali que poderia ter feito uma defesa melhor e os caras abriram um gol parecia um grande castigo por tudo que o Vasco vinha jogando perder essa partida de hoje mas aí acabou que logo em seguida ali perto de 45 minutos no segundo tempo o Kelvin que na minha opinião entrou muito mal é um jogador veloz é um jogador que tem habilidade e que poderia ser muito importante nesse time mas é burro ele joga ele entra querendo passar por dentro dos adversários parece que só procura buscar falta e cava pênalti é o que ele faz sendo que o Vasco não tem nenhum cobrador de falta a gente pode até comentar isso aqui o Internacional bateu pra caramba e o Vasco não conseguiu aproveitar porque não tem ninguém que cobre uma falta minimamente bem nesse time se tivesse o Nenê ou outro cobrador de falta que fosse com mínimo de qualidade a gente poderia ter explorado mais o fato do Internacional ter batido tanto mas a gente não tem é mais um dos recursos que a gente não tem nesse time então não adianta nada ficar cavando falta que o Kelvin cava e pênalti também muito dificilmente os adversários vão embarcar os juízes vão embarcar nesses pênaltis cavados do Kelvin graças a Deus o juiz hoje embarcou marcou um pênalti que gerou muita discussão do Internacional eu acho que é do jogo sabe não dá pra reclamar nem acho que foi roubado eu acho que os juízes são ruins vocês não me viram aqui na rodada passada reclamar de pênalti de pênalti em cima de Giovanni Augusto acho que tem que mudar a arbitragem tem que mudar o jeito como você habita pra tentar consertar esses erros então a gente poderia ter marcado um pênalti pra gente lá contra o Sport na rodada passada não marcaram teve um pênalti claro pro Vasco no primeiro tempo lá uma cotovelada na cara do Castan que o juiz também na frente do juiz o juiz não marcou entendeu um gol ali do Vasco poderia mudar completamente o panorama da partida a gente quando o time começasse a cansar o Valentim poderia ter feito uma formação um pouquinho mais fechadinha pra segurar a vitória então no final teve um pênalti que eu acho que não foi mas pra mim faz parte o Internacional quer chorar tudo bem tá no direito deles o importante foi que o juiz marcou o pênalti e o Max Lopes cobrou muito bem e acabou fazendo gol de um empate aí pra minimizar os danos do Vasco né então a gente segue mais uma rodada sem vencer é problemático pelo menos a gente pontua um ponto é ruim dentro de casa é mas é melhor do que uma derrota marcar pontos são importantes sempre falo aqui por mais que a gente vá precisar de vitórias aí daí pro final pra conseguir escapar do rebaixamento se a gente conseguir empates talvez se a gente conseguir acumular muitos empates talvez não precise de tantas vitórias né pra ficar a gente precisa de mais 10 pontos 10 9 pontos nas próximas rodadas a gente tem 3 jogos em São Januário ainda pra ganhar esses 9 pontos e pode também conseguir por empates fora de casa compensar né de repente a gente é empata contra o Fluminense empata contra o Corinthians com esse par de hoje já vale aí equivale a 3 pontos de uma vitória então empates também são importantes né eu acho que a gente pode eu gostaria de sair mais animado com a boa atuação do time hoje né porque foi realmente uma atuação muito boa do Vasco eu achei eu acho que tem soluções que estão se apresentando pro Vasco aí eu espero que o que o Valentim perceba isso eu acho que o Thiago Galhardo tem que essa formação do Vasco antes foi uma formação interessante né com jogando com dois pontas mais abertos se os se os nossos volantes tiverem derem conta do recado ali na marcação pra não deixar o meio campo do Vasco muito exposto pode ser uma formação interessante eu acho que o Valentim tem que sacar que não dá mais pra insistir no Fabrício até porque fora tudo aí fora todas as questões de marcação não tem cabeça né saiu xingando brigando provocando a torcida porque vai o ele isso só joga a torcida contra o jogador só piora o clima então vai ser cada vez mais difícil sustentar essa titularidade do Fabrício acho que o Thiago Galhardo merece uma chance aí espero que contra o Fluminense ela já venha eu acho que o Leandro Castan fez um partidaço hoje zagueiraço se ele mantiver o nível a gente aumentam as nossas chances de conseguir escapar do rebaixamento se a gente conseguir segurar essa linha de trás ali com o Luiz Gustavo o o o o Herley o Castan e o Ramon se a gente não perder nenhum desses jogadores nem por suspensão nem por contusão até o final do campeonato isso vai ajudar muito a gente a gente vai ter jogadores bons de qualidade voltando aí que podem ajudar a equipe o Raul entrou no finalzinho acho que entrou bem é um jogador que que pode fazer muito bem essa questão de marcar ajudar na marcação do meio campo e chegar com qualidade no ataque vai ser muito importante se a gente conseguir voltar com o Hildo Hildo tá pra voltar aí se ele voltar em alto nível pode ajudar bastante não vai ter o Marrone é um garoto bom promissor mas ainda é verde ainda erra em alguns momentos né tem uma questão física também que não consegue jogar 90 minutos o Kelvin é o que eu falei é um jogador que tem até qualidade mas é burro não consegue pensar o jogo direito então se a gente conseguir no lugar dos dois escalar o Hildo ali o Hildo voltar jogando o que ele tava jogando antes da contusão pode ser também uma qualidade vai ser um jogador que vai trazer a velocidade que falta pra gente pode fazer jogadas abrindo o campo e jogando lances criando lances pro Max né que foi muito pouco acionado hoje por exemplo então são são perspectivas aí que pode deixar a gente um pouco animado pra ver se o Vasco consegue fazer o que não conseguiu até hoje né é por outro lado a gente já viu se fosse uma coisa crescente se a gente já se vê do Vasco numa crescente cada vez jogando melhor a gente podia ter mais fé de que as coisas fossem melhorar né mas o que a gente vê é o Vasco oscilando muito joga bem pra caramba um jogo joga mal o outro aí joga uma segunda partida mal parece que nada mais vai resolver aí joga uma partida boa na verdade um dos problemas do Vasco inclusive é que joga mal contra equipes ruins e quando pega adversários mais fortes joga melhor mas aí não consegue vencer né se a gente pudesse trocar se a gente tivesse jogado o que jogou contra o Esporte hoje contra o Inter a gente tinha perdido os 4x0 mas em compensação se a gente tivesse jogado contra o Esporte o que a gente jogou hoje contra o Inter tinha ganhado o Esporte e aí em vez de sair com um ponto em dois jogos tinha saído com três pontos em dois jogos teria sido melhor enfim é torcer a gente a cada rodada fica torcendo pra ficar falando que agora tem que ser agora tem que ser nunca é e a gente fica jogando pra próxima rodada né é o que resta a gente enquanto o Vasco tiver a chance aí eu vou ficar acreditando que tem que ser agora tem que ser agora tem que ser agora cada vez mais a gente vai ter que se abraçar no no imponderável pra conseguir permanecer na primeira divisão e o que que é o imponderável o improvável a gente vai ter que se abraçar no fato de que o Vasco vai manter essa crescente vai conseguir jogar o que jogou hoje no restante do campeonato não vai ter uma queda de produção que a gente já viu anteriormente vai ter que se abraçar no fato de que é os jogadores que estão voltando de contusão aí vão voltar bem né primeiro vão conseguir voltar mesmo né no caso do Raul e do Rildo e segundo em voltando vão voltar jogando bem e a gente não vai ter mais problema de contusão é desfalcando o Vasco novamente temos que contar com isso temos que contar com o Vasco atuando bem fora de São Januário pra conseguir quem sabe uma primeira vitória fora de casa né uma vez que a gente não tá conseguindo vencer em São Januário seria importante essa vitória fora de casa quer dizer cada vez mais coisas improváveis cada vez mais coisas que não aconteceram até agora vão ter que passar acontecer né o mais uma coisa o Valentim abrir mão de certas termosias como escalar o Fabrício no meio campo a gente vai ter que contar com isso também né então e contar com a sorte contar com a sorte que a gente falou na prevenção sobre Vasco também como era importante o Vasco o que eu falei na prevenção sobre Vasco é o Vasco pra vencer o Internacional hoje ia precisar jogar muito bem ia precisar também de sorte eu acho que o Vasco jogou bem mas faltou aquele ingrediente de sorte né e aí não vou nem falando do gol do Pikachu entrar a sorte do juiz marcar o pênalti no Castan que não marcou falando daquela sorte brava mesmo sorte cagada e aí eu vou falar só dos lances aqui que poderiam ter mudado o rumo da partida um lance no primeiro tempo quando o o William Maranhão roubou uma bola na intermediária ali a bola esticou passou um pouco dele e aí ele esticou pro gol mais pra não entregar a bola pro adversário do que tentando fazer o gol mesmo e a bola pegou um efeito estranho que ficou na frente do goleiro quase que o Lomba aceita ele esticou o braço ali quase que ele aceita aquele gol se aquela bola tivesse entrado tinha mudado a partida ou então outro lance no segundo tempo um lance pela direita que o Thiago Galhado tentou cruzar a bola ela pegou um efeito estranho e bateu na trave se um desses dois lances ali a bola entra seria um gol super cagado e seria um gol que poderia mudar completamente o rumo o destino da partida então faltou essa sorte vamos ter que contar também que nos próximos jogos ainda pra frente a gente conte mais com a sorte do nosso lado pra dar aquele empurrãozinho que falta pra gente sair com a vitória enfim muitas possibilidades sabe muitas coisas improváveis que a gente vai ter que se abraçar pra tentar permanecer na primeira divisão mas eu sigo acreditando eu sigo acreditando eu acho que depois de um jogo como hoje onde o Vasco mal ou bem lutou se esforçou buscou o resultado o tempo todo dá mais ânimo do que um jogo como contra o esporte onde realmente você sai falando cara esse time não vence mais nenhuma partida no campeonato então vamos lá vamos tentar enquanto tiver chance eu vou acreditar até porque não dá pra aceitar o Vasco sendo rebaixado mais uma vez né mas diga aí a opinião de vocês nos comentários o que você achou da partida vocês sabem a conversa continua aqui debaixo e a gente vai se falando e a gente vai se perguntar e a gente vai se perguntar